De volta com o Balanço Geral, me dá Anápolis aqui, a Polícia Civil acaba de chegar aí na porta dessa escola no bairro Calistópolis, em Anápolis, onde um adolescente de 14 anos, né, Caio Serafim, 14 anos de idade, foi assassinado agora há pouco, né, a informação que o Leonardo Gonçalves confirmou aí é de que a polícia já conseguiu prender a mulher e dois jovens, né, um de 20 e outro de 15 anos de idade envolvidos nessa história. Agora, já estamos aqui com o vídeo, né, o vídeo que mostra o momento desse crime aí. Então a gente vê a movimentação, policiais da Delegacia de Homicídios e também o pessoal da Área de Segurança, da Secretaria Estadual de Educação, né, o pessoal isolou aí a área, afastou, e atenção, exclusivo agora, olha o momento, olha o momento, a mulher que aparece ali, ó, ela chega junto com os alunos, a vítima está em pé de boné ali, ó, a vítima aparece em pé na calçada, aí chegam dois alunos, a mulher, que seria mãe de um dos alunos, eles aparecem ali discutindo, ela está com o martelo na mão e o rapaz do meio, que aparece ali de mangas da camisa azul, ele está com uma faca na mão, eles começam a discutir, eles começam ali, de repente começa ali, ó, uma briga generalizada, atenção exclusiva, olha o momento, olha o momento da confusão que aconteceu na cidade de Anápolis, começou o empurra, empurra, a mulher com o martelo na mão, né, aí começou a briga lá atrás, a mulher com o martelo na mão e o rapaz ali, ó, é de 15 anos, né, com a faca na mão, aí começou a briga até que o rapaz foi esfaqueado, no início ali, ó, a gente, a informação que nós recebemos era de que, olha aí, o rapaz correu e caiu na calçada, o rapaz correu e caiu na calçada ali, ó, a informação que a gente recebeu era de que a mulher teria esfaqueado o estudante de 14 anos, mas ao ver o vídeo, a gente descobre que foi um adolescente, um menino aparentemente com o uniforme de uma escola, foi quem esfaqueou o Caio, esse menino de 14 anos de idade, aí de repente, você já vê uma grande movimentação, atenção, imagens exclusivas aí, ó, mostrando pra você essa confusão aí, ó, olha aí, essa história toda que aconteceu nesse bairro em Anápolis, o Leonardo Gonçalves está acompanhando a movimentação, Léo, os policiais civis já chegaram aí, começa agora aquele levantamento e a área tá isolada, né, Léo? Justamente, Luares, a Polícia Civil do Grupo de Investigações de Homicídios, uma equipe acaba de chegar aqui, inclusive a gente tem imagens agora do Adiel Fábio, esse é o delegado Cleiton Lobo, da Homicídios, tá colhendo informações aqui junto com outros agentes da Polícia Civil, inclusive chegou aqui agora há pouco também uma equipe da Superintendência de Segurança Escolar da Secretaria Estadual de Educação, essa equipe provavelmente saiu de Goiânia e veio acompanhar essa investigação, toda essa ação da polícia agora aqui na região sul da cidade, onde aconteceu no início da tarde de hoje esse homicídio, portanto, os policiais estão aqui agora passando a informação, os policiais militares passam tudo que tem para a Polícia Civil, que deve dar andamento nessa investigação, entender toda essa confusão que aconteceu hoje aqui em Anápolis, era um momento de troca de turno, matutino com o vespertino, quando a confusão aconteceu, como você disse, imagens exclusivas, a gente conseguiu imagens do circuito de segurança, exclusividade da Record Goiás, Luares, que mostra então o momento da confusão, os alunos brigando, uma mãe com martelo partindo para cima de outro estudante e que resultou na morte então de um adolescente de 14 anos, confirmando então a CPE de Anápolis, conseguiu então localizar a mãe e outros dois, outras duas pessoas, que seria, um seria o filho da mãe que teria entrado nessa confusão e um outro rapaz que também teria participado de toda essa ação, essa confusão que aconteceu aqui em Anápolis, inclusive o Adiel mostra para a gente lá, aquele momento em que mostramos no bloco anterior, Luares, a mulher chegando, chorando, chegou a desmaiar, é a madrasta, eu confirmei então, a madrasta da vítima, do Caio de 14 anos, ela está bastante abalada e inclusive não param de chegar pessoas aqui no local, a todo momento pessoas estão chegando aqui no local para acompanhar o trabalho, muita gente sem entender o que aconteceu, de acordo então com a Polícia Civil, o Luares, o delegado Ulisses Valentim, do GIH de Anápolis, ele vai investigar esse caso e nós vamos trazer mais detalhes posteriormente dessa investigação, as imagens também de câmeras de segurança já estão com um grupo de investigação de homicídios de Anápolis que vai identificar então toda essa dinâmica e entender essa confusão que teria sido causada então por causa de ciúme de uma garota, é claro que a Polícia Civil vai investigar se essa história procede, mas o que se sabe até o momento então é que os alunos e ex-alunos teriam marcado então de pegar um menino, um aluno aqui da escola e a mãe ficou sabendo e veio proteger o filho, quando toda a confusão aconteceu e essa mãe teria partido para cima da vítima e dos outros alunos com um martelo. A gente está checando também o estado de saúde das outras pessoas, dos outros alunos que ficaram feridos e foram encaminhados para a UPA de Anápolis, Luares. Atenção, o que a gente viu ali de colete preto agora há pouco, fazendo parte da equipe da SEDUC, secretarista da Ode Educação, é o coronel Mauro Ferreira Vilela, ele é superintendente de segurança escolar e colégio militar aí da Secretaria Estadual de Educação. Então a equipe se deslocou de Goiânia e seguiu imediatamente para Anápolis, a equipe da Secretaria está aí acompanhando todo o pessoal da área de segurança da Secretaria Estadual de Educação, o delegado da Polícia Civil do Grupo de Investigação de Homicídios, GIH de Anápolis, diz que só vai se pronunciar amanhã numa entrevista coletiva a respeito da investigação, mas a gente acompanha aí muitas pessoas próximo à calçada, o adolescente que morreu está atrás dessa viatura, colocaram a posicionar a viatura ali, certamente até para evitar imagens, exposição também do corpo, vários alunos. Olha, estão no local, tem um aplauso ali, dá para definir o que aconteceu aí, Léo? Ô, Lóris, a gente está chegando aqui perto, as mães fazendo um discurso aqui, pedindo justiça, fizeram homenagem aqui agora, vamos tentar chegar mais perto, Odiel, para a gente ouvir o que a mãe está falando, Lóris, vou chegar aqui mais perto para saber o que está acontecendo aqui, vamos ouvir. Basta a gente, começa pela gente, pelos pais, para que isso não aconteça, para que isso não se repita com mais ninguém, com mais nenhuma família. Uma situação muito delicada aqui em Anápolis, um momento de muita comoção aqui nessa região no Parque Calistópolis, como eu disse, Lóris, as famílias chegando aqui, as pessoas chorando, as pessoas tentando então acompanhar esse caso aqui, eu vou tentar falar com essa mulher que fez esse discurso aqui, Lóris, eu vou tentar chegar até ela, para a gente falar, tentar entender o que aconteceu, essas palavras dessa mãe, pedindo então paz, né, pedindo que tudo seja esclarecido, paz na escola também, era um momento de saída, de entrada de alunos, troca de turno, em que tudo aconteceu, essa confusão aqui no Parque Calistópolis em Anápolis, pois não, Lóris? Enquanto você aproxima da mulher aí, eu vou dar um recado aqui, volto rapidinho, o Léo vai tentar falar com essa mãe que estava ali falando, né, chegou a ser aplaudido no momento em que pedindo paz, união dos pais em torno, né, da segurança dos filhos.